Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e começou o torneio de candidatos, vamos tentar trazer todas as partidas, eu vou trazer a primeira nesse vídeo, a primeira partida que terminou, Abazov de Brancas, a grande zebra que se classificou na Copa do Mundo, um jogador ali que tem 2.632 de rating feed, jogando no meio dos tubarões, enfrentando o Nepo, então ele é o cara a ser batido. Todos os jogadores candidatos que enfrentam ele vão tentar ganhar de pretas e de brancas, vamos ver o que aconteceu nessa primeira partida onde ele enfrentou o Nepo, vamos lá, e o Nepo um dos favoritos, Nepo de pretas, então por isso, por isso, é difícil, é difícil vencer um grande mestre forte quando o grande mestre joga de brancas e quer empatar, já digo isso para vocês adiantado, porque ele pode tentar em determinada teoria de aberturas cair numa posição seca. Vamos ver se é isso que aconteceu? Vamos lá, jogou aqui ó, d4, o Nepo tem muita experiência nesse formato, então pode ser que ele não se arrisque, vamos ver a estratégia do Nepo, para vencer de pretas ele vai ter que se colocar numa situação onde se o adversário acerta fica melhor, então vamos ver se ele vai se arriscar. Cavalo f6, c4, e6, escolheu jogar uma tentativa de ninzo índia, o Abazov permitiu, cavalo c3, mas não, ele jogou d5, resolveu entrar na ortodoxa, por aí já temos uma indicação de que o Nepo está jogando mais sólido, não quis ir para linhas mais agudas, vamos continuar, bispo g5, bispo e7, e3 e h6, posição muito, muito, muito conhecida da teoria, bispo h4, peão toma aqui, joga o Nepo, bispo toma e c5. Bom, o Nepo está indicando aqui que vai cair num setup, numa posição, uma configuração, onde o branco tem o peão dama isolado, olha lá, cavalo f3, peão toma, peão toma, então isso aqui é uma das estruturas mais básicas do xadrez de peão dama isolado, vamos ver, em geral a branca tenta fazer uma pressão no meio jogo, porque o final tende a ser mais tranquilo para o preto, por conta desse peão isolado, o objetivo em geral, aqui no caso das pretas, é trocar as peças menores e manter as peças pesadas, para pegar vantagem, porque, vamos continuar aqui, senão isso aqui vai virar uma aula de peão dama isolado, então vamos continuar, jogou cavalo c6, atacou o peão roque, roque, e agora torre e1, jogou a6 aqui, para jogar b5, essa é uma posição típica, e aqui o Abasov joga torre c1, que é uma das formas de jogar, a3 é o mais clássico pessoal aqui, para não permitir a manobrinha de cavalo b4, cavalo d5, fixando o peão de d4, mas o Abasov jogou torre na c1, e o Nepo quis jogar b5 direto, atacando o bispo, e depois que o bispo veio, bispo b7. Bom, agora que eu falo com vocês, a questão do seu jogador de brancas, porque aqui, a3 é o lance típico, para não deixar justamente a manobra que eu falei, porque o cavalo não pode pular para o e7, por causa do bispo, e não pode pular para d5, por b4, então digamos assim, a3 é o lance para manter a tentativa de vencer de brancas, mas o Abasov, para a tristeza do Nepo, ele vai jogar para empatar, vamos ver se o Nepo vai conseguir se virar, bispo toma cavalo, esse é o lance que simplifica geral aqui, você não vai tomar e peão, você não está em marte, você vai tomar e bispo, e aí d5, aí tem que tomar, toma, agora essa dama está pelada no meio do tabuleiro, tudo voando, então cavalo a5 para bater ali no bispão, e depois cavalo toma, toma, e dama d4 para simplificar tudo, a dama está bem colocada, obriga o Nepo a tomar, cavalo toma, torre atacando o cavalo, Abasov joga a torre d1, o mais seguro de novo, não quer dar nenhuma coluna para o Nepo, e agora cavalo toma, bom, cavalo toma, e bispo d5, o Nepo já crava o cavalo tentando fazer uma pressão, Abasov joga f3, anulando essa diagonal, trazendo espaço para o rei, as torres já estão na coluna, ele não está querendo jogar por vantagem, bispo toma, e aqui toma, o Nepo decide pegar uma pequena vantagemzinha do peão dobrado, toma, toma, e torre na coluna, Abasov de novo, joga um lance mais sólido, você está vendo, está jogando descaradamente para empatar com o Nepo, jogou rei f8, torre e2, está no seu direito, agora ele corta o rei, joga o lance mais preciso aqui, da posição mais sólida, torre d8, o Nepo meio que passa a vez para ver o que vai fazer o Abasov, traz o rei, torre d4, bom, agora se revelou, por que o Nepo jogou a torre aqui, para tentar fazer essa manobrinha, cuidar da quarta fileira, não poderia jogar aqui por conta do peão, joga torre e4, está ali, Abasov de novo acerta o lance, essa é uma posição crítica, ele avaliou corretamente que o final de peões, ele não perde de jeito nenhum, e aqui o Nepo jogou torre d1, rapidamente avaliou que não dava para ganhar mesmo, eu vou mostrar para vocês uma possibilidade, esse final de peões pessoal, esse rei está mais próximo de chegar na quarta fileira, então em tese, o Nepo tem que acertar algumas jogadas nesse final, porque se não, o rei do branco entra, o rei do branco está mais adiantado, então o Nepo não quis se colocar nessa situação, por exemplo, f6 para parar e5, b4, e você tem aqui um tempo de reserva, de jogar b3 quando precisar para passar o rei, então o Nepo olhou isso aqui e não quis cair nesse final, final instrutivo, bom, mas jogou aqui torre e4, o Nepo não quis trocar, jogou torre na d1, e agora torre 1, propôs troca, e aqui essa situação já muda um pouco de figura, o Nepo aqui, deixa eu ver com o tempo ele pensou, é, aqui está vendo, aqui o Nepo também pensou se deveria trocar, por quê? Porque o rei vai ficar mais distante do centro, o Nepo pensou 5 minutos, e o processador ali é um i7 de 11ª geração, essa galera de super grande mestre, em 5 minutos eles calculam tudo que existe, tudo que não existe na posição, então, vou mostrar para vocês, se toma, toma, provavelmente o Nepo calculou rei e7, os lances mais críticos, rei d6, b4 para tentar o tempinho de reserva, já que o rei vai ficar na terceira de qualquer jeito, e essa posição, o Nepo está por cima aqui nessa situação, porém, esse tempo de reserva, e a possibilidade aqui, de travar tudo, o Nepo viu que não tinha chances nenhuma de vitória, e de fato, os computadores dizem que essa posição é completamente empatada, de qualquer jeito, aqui, o Nepo não tem perigo de perder, se alguém vai perder aqui, é o branco, mas é um empate bem tranquilo, para esse nível, vamos voltar, vamos voltar na partida, porque então o Nepo decide jogar a torre, aonde, jogou a torre em d2, cheque, deu o cheque, passou, e agora a torre d4, bom pessoal, se ele não pode trocar as torres, o que ele vai fazer? não vai fazer nada, não vai fazer nada, vai ficar nessa aqui, e pronto, e pronto, e a partida empata, foi a primeira partida a terminar, aqui a gente já percebe que o Nepo não usou tão pouco tempo, que nem ele costuma usar, jogou muito sólido, então, a estratégia do Nepo, provavelmente esses candidatos, é nesse início, nessa primeira fase, não arriscar, e se você percebeu, nas últimas edições também, o Nepo jogou super sólido, algumas edições jogou c4 de brancas, vamos ver se ele vai vir com c4, d4, ele veio com um sistema muito sólido, vamos ver se vai funcionar, de qualquer jeito, não é um resultado horroroso para o Nepo, ele empatou de pretas, mas também não é um resultado bom, ficou ali na média, mas o homem tem experiência de sobra, vamos aguardar aqui a próxima partida, que eu vou comentar, se inscreva no canal, que eu vou trazendo todas as partidas separadinhas, para você, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.